Fala bem pessoal, voltamos e a live caiu, igual a internet merda que caiu Não é uma coisa, ah esse aqui já deve ser um refúgio já, então Então é assim pessoal, então tipo, a gente já jogou, deve ser só fazer essa parte Eu acho que foi a hora de virar um tipo, eu acho que foi a vida E assim ficou pronto, o meu filho é o seu lugar, por favor, foi a minha vez Foi a vida, não é? Foi a vida, eu acho que foi a vida Foi a vida que trabalhou, não é? Aplausos O que precisa ser feito, você deve registrar o nosso corpo magnetismo para poder seguir em viagem. O magnetismo gravado, como todo, é a única coisa que se pode comunicar para continuar sua jornada. O ponto de partida é esta ocitânica, que o reverso próprio é possível escolher entre sete magnetismos. O que precisa ser feito, você deve registrar o nosso corpo magnetismo. O que é isso? Se eu volto de onde eu volto. Se eu volto daqui eu coloco, tipo, E-DLC, vou colocar, tipo, parte final e vou colocar também DLC. caiu vou encerrar aqui acho que eu vou só ver deixa eu continuar daqui se não a gente continua na outra parte vai dar 2 da manhã já para ter terminado meia noite nossa é difícil é tipo o jogo tipo o jogo o culpado deve ser não 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 o seleção de capítulos o refúgio aqui aquele lugar que a gente foi com os menininhos e a residência que é o que eu estou deve ser a última coisa então acho que deixa eu acho que deixa eu as DLCs são todos um junto uma em cima da outra velho a sua continuidade onde eu falei e aí e aí e aí uai 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 Não, porque isso aqui é uma residência que onde eu estou, né? Ai, mano, meu Deus! Ai, mano, meu Deus! E aí E aí Vamos lá! 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 Vamos lá!